Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o outro jeito que eu faço o alho com fuchico de tecido, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu mostrei da outra vez, uma réstia, tá? Essa réstia tá pequena, se você quiser fazer uma maior, você pode fazer, tá? Ela fica bem pequena, ela fica pequena. Gente, eu peço desculpa, porque eu tô na loja e acabou de passar o caminhão, então, muito movimentada a rua, faz bastante barulho. Então, vamos aos materiais que a gente vai precisar. Tesoura, cola quente com a pistola, ó, eu vou usar aqui malha, pedacinhos de malha, pode ser, isso aqui era duas camisetas velhas, tá? Eu tô usando aqui no tom amarelo, ó, rosa, não tem problema, tem um pouquinho de estampa, mas tem que ser bem pouquinho. E você pode usar também, ó, branco. Você vai cortar vários círculos de vários tamanhos, dos três tamanhos diferentes, tá? Você pode usar um copo, uma tampa, pra fazer o círculo. Você risca e corta. Eu já tenho bastante aqui, tá? Vamos usar linha de pipa, linha grossa. Se você tiver outra linha aí de bordar também dá, desde que seja clarinha. E vamos usar corda de sisal, aqui já tá cortadinha. E vamos usar a corda de sisal inteira, que é pra poder prender depois as cabeças de alho na reste, certo? Então, gente, pra começar, a gente vai colocar a linha na agulha, uma linha bem grande. E vamos precisar também, gente, de plumante, eu esqueci de falar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai fazer, ó, um alinhavo, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, um fuxico mesmo, tá? Eu acho que a maioria das pessoas consegue fazer fuxico, então é exatamente isso, ó. E aqui a gente vai continuando, ó. Essa parte é um pouquinho demorada, mas isso aqui, gente, eu sento, vou ver televisão com a sacola do lado e vou fazendo aos pouquinhos. Aí depois que tiver vários alhos prontos, você monta a reste. A reste, é, dá pra fazer também, ó, vamos continuar aqui, dá pra fazer também suporte pra pano de copa, qualquer enfeite pra cozinha, dá pra fazer um vazinho, ao invés de você colocar flores, você coloca alho, dá pra fazer uma infinidade de flores, tá? Ó, se você quiser também fazer uma abóbora usando fuxico, é o mesmo método quase, só o que você tem que fazer diferente é a cor do tecido, tá? Cor do tecido, ó. Aqui, tá vendo? A gente já fez o fuxiquinho, tá? E agora a gente vai colocar o plumante. Ó, pega uma boa quantidade, aperta, coloca dentro. Os fiozinhos aqui. Olha aqui, ó, você vai puxando e arrumando o plumante pra fechar a boquinha. Tá vendo? Ele fica bem cheinho. Agora a gente vai fazer o arremate aqui, ó. Ó. Entra. Dá a volta dentro do laço. Eu gosto de fazer duas vezes esse processo. Às vezes, gente, essa linha dá uma embolada, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar com a linha muito grande, às vezes ela dá uma embolada. Aqui desse jeito. Se você quiser fazer o fuxique assim, só no tecido, a gente vai continuar a partir daqui. Se você quiser colocar, eu coloquei, nos meus foram colocados, ó, um plásticozinho em cima. Por que que eu coloquei esse plásticozinho? Pra facilitar a limpeza e a peça durar bastante. Se você não quiser colocar, não precisa colocar, tá? Eu coloquei porque eu achei que ficou com a aparência bem legal. Certo? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem também. A gente vai usar, gente, é o mesmo... Mesma coisa, ó. Ó. Saquinho de verdura de supermercado. Tá vendo? Tá até com a etiqueta aqui, ó. Você vai pegar essa parte que não tem escrita, essa parte transparente, ó. Você vai cortar um pedaço grande. Cortou um pedaço grande, a gente vai colocar... Não corta a linha, tá? Arremata e deixa a linha grudada aí. Você vai colocar aqui e vai encapar essa bolinha, ó. Assim como você fez com a sacola da outra vez. Vai encapar essa bolinha. Vai vir com a linha aqui, ó. Vai dar duas voltas. E vai fazer aquele mesmo arremate. Passa por dentro. Só pra manter o plástico no lugar, ó. Fechou. Certo? O que que você vai fazer agora, ó? Vai pegar a linha, a agulha, vai passar por dentro. Aí, gente, ó. Aqui a agulha. Nós vamos pegar o meio aqui. O ideal é que fosse uma agulha maior. Mas eu não tenho. Então, vou usar essa que eu tenho, ó. Você vai colocar no meio. Aqui em cima, ó. Vai sair certinho no meio. Ó. Você puxa a agulha. Ó. Puxa. Aqui, gente, eu esqueci de mostrar. Vamos cortar isso aqui, ó. O excesso de sacolinha, de saquinho que ficou, ó. Você puxa. Saiu bem aqui no meio, ó. Aí, você puxa para trás, apertando para afundar, ó. Pra vincar bem. Enfia de novo a agulha por baixo, pra sair lá em cima, no mesmo lugar. Ó. Aí, você faz aqui, ó. De novo. Dividindo e fazendo o X. Essa parte é igual a outra, ó. Ó. Mantém puxado, pressionado, pra ficar um buraquinho no meio. Ó. Vamos vincar de novo. Ó. Vamos lá, puticar. Ó. Aí, aqui, ó. Ficou quatro. Tá? Aí, vamos dividir.